Senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos, estamos acompanhando por aqui a seletiva da IGC de Stormgate, o primeiro grande campeonato de Stormgate, e nós temos aí nos esportes 10 mil dólares e estamos acompanhando a seletiva dos jogadores que jogaram o campeonato em Katowice, Katowice, Klem contra Elaser, mais um Vanguard contra Infernal, e são dois jogadores que estão 2-0, eu acho, ou... calma aí, não sei se os dois estão 2-0, não, não sei que não, o Proop está 2-0. Lembrando que o Kelazur está nessa seletiva, mas ele não está jogando agora, ele está 1-2, mas precisa vencer de mais um jogador, para ter boas chances de classificação aí. Vamos lá, começando o Broken Crown, jogo básico, joguinho onde pressiona de um lado, pressiona do outro. Os dois buscando já expansão. O jogo é bem recuado, né? Bem recuado. Pelo Infernal. Normalmente essa build que... que é a padrão para quem joga de Infernal, faz o conclave, mantém os Gaunts bem protegidos, para qualquer tipo de agressão muito rápida no early game. O que é isso? Vou atacar a própria construção. Calor para caramba. Agora só visou aqui, Gui. Agora finalmente está um pouquinho mais de boas. Esses últimos dias, vou te falar, estava um estrago, velho. O que é isso? Nós não devemos ficar presa. O cameraman viu isso? Ah, já soltou, já soltou. Perfeito. Redhawks estão sendo mais e mais buscados aí pelos vanguards, porque eles foram buffados. Nesse último patch que teve inter-seletiva aberta para a seletiva de Katowice, teve um buff que aumentou o attack speed aí dos Redhawks. Mas a gente está querendo abrir expansão para tudo quanto é lado, velho. Porra, abrir duas expansões de uma só vez é... Aí é sacanagem, né? O clan pode punir as duas. Eu acho que não vai destruir, não. Ele já está rotacionando aí para defender. Só que não tem nenhuma unidade na linha de frente, não tem nenhum brute. É só... Cara, sei não, velho. Defender só com gout é arriscado. Cara, ele só está fazendo gout. 3, 4 bases também. Proclaim. Lacer. Segue só com gout. 0 brutes. Redhawks. Continua fazendo uma pressãozinha aqui a colar. Aproveita do campo de vida, mata a imp e vaza. Pode desver a torre, hein? Tem torre, não tem proteção. Boa. Abandona a base por enquanto. E o câmera da minha mostrou uma das passivas, né? Dolência. Reduz. Em 3 o dano. E recebe. Beleza. Precisozinha. Mata o Bob, mas fica por isso. Ele recuou? Recuou. Tem uma... Uma das espécies, acho que do infernal, que faz você teleportar uma unidade. Você gasta ânimos pra isso. Posso estar falando merda. Mas não é a primeira vez que eu vejo alguém teleportando com as unidades de infernal. Finalmente abrindo a Iron Vault. Ah, segundo a Iron Vault tá aí. Iron Vault é a produção de unidades mais infantaria, né? Enquanto com o Klaive, unidades mais de suporte, longa distância. O Mario Vault é pra... estrutura, pra exército pesado. buga o Magma Dom. O Magma Dom é o melhor exemplo disso. Faz a linha de frente muito bem. O Upgrade certo. Você pode fazer as unidades... Tomar Stump. Bom cerco, velho. Belíssima movimentação aí. E consegue matar dois Red Hogs. Tá na brincada de posicionar. Fazendo os campos de visão. Coitada da galinha. Ai, como é que vai... se adaptar aí o exército? Campo das cabrinhas. Dando muito recurso. Saltou no... 125 de Luminite que ele ganha. Tá fazendo o campo. Se você falar as fins que ele abre. É uma coisa bem considerável. E o Infernal acaba vendo que Vanguarda está querendo tomar conta ali da expansão. lá de baixo. Vai querer pressionar. Magma Dom sempre na frente. Pra startar. Pra dar dano. Drop continua. Do outro lado. Olha a movimentação. Tá chamando a atenção pra um lado pra atacar pesado do outro. Será que a distração vai dar certo? As unidades são muito separadas. O Magma Dom acabou ficando sozinho. Pessoal dentro da base. Consegue matar alguns Pops? Não tanto. Mas o Ser continua. Opa. Finalmente abre um espaço entre as árvores pra continuar a pressão e agora tá realmente querendo fazer toda a pressão pra cima da base. As unidades ainda estão um pouco mal distribuídas. Como é que é, Lázio? Vai querer defender ou não? Pressão com muito boneco. Separa o exército. Enquanto pressiona uma base, ataca com o outro lado. Vai recuar de um lado e do outro. Ele vai conseguir. A missão foi um sucesso, né? Quebrar a base. Perfeito, perfeito, perfeito. Vai comprar o Rengage por aqui. Cadê o pisada no chão desse Magma Dom? Compra, 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 briga. Toda a estrutura aí do Clayton, do seu exército juntinho pra tentar segurar, mas está vindo infernal. Meu amigo, que tiro no braço foi esse desse Atlas. Limpou com todos os Gaunt numa só vez. Reforços continuam chegando. Gaunts continuam vivos. Vai limpando com tudo que tem. Acho que mesmo com o pequeno exército ainda consegue fazer muito estrago. E já fez. Vocês sabem, já fiz o estrago que eu queria. Quebrei a base do outro lado. Quase matei mais uma. Enquanto isso ele está abrindo mais uma base aqui no centro. Então tá. Uma situação muito favorável pro infernal. Já abriu a bola de neve que ele gostaria de ter. Esses partidos estão sendo relativamente rápidos, né? Essa aqui a gente tá chegando numa condição já quase caminhando pro late game e já estamos indo para a mão aos três minutos, né? vai querer brigar, cadê a movimentação? E olha, estamos encaixando por aqui bastante dano, teve que jogar buff de speed, mas tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo o exército inteiro dos infernais agora pra quebrar tudo e todos. Acho que já era, já era pro Clem. Não dá pra segurar por aqui, meu amigo, olha esse está bonito, formoso. Clem manda o GG, é láser. Vence um a zero nessa série um milhão de três. Ainda tem o segundo mapa. Calma que ainda tem segundo mapa por aqui. Não acabou, meu amigo. O médico não morre? O médico não morre e ele ainda joga uma cura que é basicamente um rejuvenation, né? Uma cura que vai se prolongando pelo tempo. Então ter sempre alguns médicos na sua compra é bom pra essas brigas mais longas, porque daí a cura vai tendo muito valor, né? Mas o médico não morre, né? Acaba sendo quase a última unidade a ser focado. Muito bem! O Bernal finalmente vencendo aí, partida contra a Vanguarda. Pro... pro contrassenso do chat, que tem gente aí no chat falando que é impossível de vencer a Vanguarda no late game, mas aqui foram boas pressões e a láser que garantiram uma boa vitória pra ele, né? Muito bem! Vou esperar aí o próximo lobby. Enquanto isso eu posso mostrar a situação da tabela pra vocês. Ah, o cameraman está entrando no lobby. Isso eu mostro pra você a tabela, né? Kelazur está aqui entre terceiro e quarto lugar. Estamos acompanhando aqui contra aqui. Clem realmente está 2-0. Kelazur está tentando tirar aí alguns mapas dele. A situação pode ficar um pouquinho bagunçada, né? Se bolar um 2... 2 a 0 de láser e tirar alguns pontinhos do Clem, né? Então... Vamos aí pro próximo mapa, rapaziada. Bora que bora! Vamos que vamos! Chablau que chablau! Chablau que chablau! Conta os jogos! Salve GK! Então, só porque você está na live eu vou mostrar de volta a tabela, véi. Só por sua causa. Só por sua causa aí, ó. Kelazur está em 2. Ele perdeu um dos mais fortes, né? Até agora. Então, ele perdeu do Probe, que era o top 20, top 30, se não me engano. Perdeu do Elaser, o Elaser, que é top 10, né? Top 4, perdão. O Elaser é top 4 atual e ganhou 2 quilos numa match sensacional. Kelazur está jogando de infernal. Então, vamos ver daqui a pouco. Lamer safado! Você não viu a play que ele fez em Jagged Mal. Ele pegou a play do Eric, pegou a play de vanguarda e fez com o infernal, velho. Aquele mapa que você faz a catapulta, lembra? Ele fez duas catapultas no começo do jogo e matou a base do... Matou todo o jogo do... Matou todo o jogo do... Da vanguarda com duas catapultas, velho. Safado, né, velho? Ele pegou a play e falou assim, ah, é? Eu quero fazer também. É bem difícil de segurar, né? Tem que jogar certinho. Tem que jogar bonito, formoso. Perfeito. Eu estava fazendo uma divulgação aqui no Instagram. E agora a gente pode focar na partida. Vamos lá. Vamos lá. Clay contra Elaser. Expansão, expansão. Start... Bem macro. Bem... Quero muito recurso. Bem ganancioso. Não tem muitas estratégias... Agressivas, por enquanto, né? No... Aparecendo no cenário profissional ainda de Stormgate. Algum... Bunker Rush, alguma coisa assim, né? Esses all-ins acabam sendo bem delicados, por enquanto. Estou jogando mais safe, mais genérico. Tentando se adaptar para o que o adversário está fazendo. Justíssimo, justíssimo, justíssimo. Mas de vez em quando aparece, né? Tipo, a play do Kelazur. Pode ser... Pode ser bem interessante. Valeu, Chamarelli. Valeu pela presença. Dois conclaves. Indo para o trampo? Manda bala. Eu já estou no trampo há quatro horas e vinte. Ah, essa vai longe, inclusive. Eu achei que seria mais demorado. Mas as séries estão realmente sendo rápidas, né? Tá sendo cerca de 30 a 40 minutos cada série. É que tem muito 2x0 também rolando, né? O único 2x1 até agora foi o jogo do Kelazur. E aí? Não. Vamos lá. Fundo. Fundo. X2. Fundo. Fundo. E aí E aí E aí E aí E aí 2 Lancer, Red Hog Chegou de seco com 2 conclave Sem Iron Vault Velázio é um jogador que tem tentado jogar mais para a longa distância Ele joga na proteção das primeiras fintes que ele cria E não joga para Brute O que eu acho arriscado Porque você pode perder unidades assim No Kate Back Os Gaunts são relativamente fracos Se o Clank conseguir explorar Esse Start do Elaser é vulnerável Tenta pressionar Por enquanto O Infernal está jogando muito safe Está tomando riscos muito grandes Está micrando muito bem também Jogando Tartaruguinha Bem defensivo Finalmente faz seus primeiros Brutes Um pouquinho de Proteção para esses Gaunts Um pouquinho de Não sei por que acontece esse bug Parece que a unidade não corta a árvore É a segunda vez que eu vejo o jogador colocando Shift ação para tentar cortar essas árvores E ele não corta Posição tripla de Exo agora Posição mista E abre finalmente Aqui O caminho para contestar esta expansão Dos Infernais O que ele está abrindo ali? Centripost Perfeito 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 Meu querido cameraman Respondendo a nossa pergunta Coisinha Nada Essa tropa caranguejo? Qual caranguejo? Olha o tropezinho Dropou Colocou todo mundo Voltou Ele viu o exército vindo Estou por jogar mais recuado Ah, o Hedgehog? Que é tipo um carrinho? Vai querer brigar Paga uma dor ali no centro Olha essa tropa Cercou Cercou toda a base Todo o exército do Clem Chegou pelas costas Pegou pelas costinhas Meu irmão Pegou pelas costinhas O exército da vanguarda Sem não, hein, Clem Sem não, hein, Clem Vai conseguir se Defender essa brincadeira? Tá limpando Lancers Sobram alguns exos E lá dentro da base Ainda tem o Magmadom Enchendo muito a paciência Mas ele não consegue matar Muito trabalhador No fim O Clem Impou o exército Impou todo o exército E Pelas Ele não conseguiu matar Muito Bob É o Bob A unidade aí A longa distância Que dá dano em área Já vai Mata Não deixa ela Aparecer Não deixa ela brincar Já aparece torre Opta por recuar agora Olha aí Olha aí Passou no centro A expansão no centro Tem dois campos 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 É muito forte Dominar o centro É Uma economia gigantesca Destrói com as torres E vaza Vai chamando Muita atenção Uh Dropzinho Para cima da terceira Para cima da principal Não está nada Protegido O plane só recua Cara Se ele confere A expansão Ali no centro O jogo É do Elaser Ele está Macetando bastante Ele não viu Que abria O caminho Nas árvores Tinha um caminhozinho Nas árvores Ali Olha Será que ele viu? Não viu Ele não está Agora ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Não recorro Cara A expansão Está ali no centro Elaser Cara Ele tinha visto O caminhozinho Que tem ali No meio das árvores Eu acho Esse caminhozinho Que o cameraman Está mostrando Ele agora vai vir É que eu entendo Eu entendo Que ele não quis Entrar aqui Porque ele não poderia Sair Então ele construiu O próprio caminho Desse lado Algumas usadas Que são capazes De quebrar a árvore O Magma Um deles Do lado dos Vanguard Se eu não me engano É O Vulcano Você pode também Quebrar com Trabalhadores Vai comprar O Engage Magma Tenta chegar Mas tem Micro Do lado Do Klem Micrando bem Tentando manter A longa distância Ataca e corre Ataca e corre Agora é Láser Quem quer Tentar dominar O síndrome Vem na brincadeira Tenta fazer Perdão Tenta fazer O micro Por aqui Pressão de fim De lá dentro Duma das bases Tenta responder Mas a briga principal Está rolando Aqui Na parte De cima Do mapa Continua tentando Brincar Continua tentando Macetar Cara Contestou bastante Contestou bastante Essas fintas aí Mataram muito Não tinha Nada Segurando elas E também Não tem nada Aqui dentro Toda essa brincadeira Está ganhando O espaço Que o Elaser Precisa Para dominar O centro É muito difícil Contestar ali Completamente Difícil Muita torre Vai machucando Não é uma boa Continuar Não é uma boa Clay sabe Que eventualmente Se ele deixar Essa expansão Aí rolando Ele não vai ter Condições O jogo O jogo já está Muito na mão De infernal Muito Ele fecha Ele fecha 200 Supply Busca o engage Pelo que ele Perca todo o exército Ele vai ter Produção Gigantesca Para Simplesmente Soltar Todo o exército De volta De uma só vez O jogo é Total É laser Agora Total 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 Vai fazer a movimentação Tentar contornar Não Ele está indo direto Para a base Direto Para a base Que tem ali Do lado Vai querer Contestar É o Born A longa distância Clay tem Muito Pouco Exército Mas está tentando Vencer No dedo Ainda está Tentando Voltar Para um futuro Melhor O Clay Já percebeu Rolou mais um drop Nem precisou Continuar Aqui Para ele perceber Que ele estava Muito atrás Olha quanta base Ele tinha Uma Duas Três Aqui acabou Quatro Cinco Seis Sete Oito Ele tinha Oito Campos de Luminati Para Para explorar Então Já estava Condenado Já estava Condenado Temos aqui A atualização Do resultado 2-0 Clay 2-1 Perfeito Não sei qual Vai ser a série Talvez seja Clay Contra Kelazur Veremos Daqui a pouco Veremos Daqui a pouco Mas Ainda tem Chance Do Kelazur Se classificar Rapaziada De olho Tchau Tchau Tchau.